15 anos sem Ayrton Senna e ninguém esquece. O mundo relembra hoje a morte de um dos maiores esportistas de todos os tempos. Um exemplo de dedicação, raça e talento. No sol ou na chuva, ele chegava na frente. Ou lutava muito, não desistia nunca. Foi assim sempre, até um dia 1º de maio. Uma cena que nenhum brasileiro jamais vai esquecer. 1º de maio de 1994, circuito de Imola, na Itália. Morria, aos 34 anos, o maior ídolo do automobilismo nacional. Bruno tinha apenas 8 anos, mas se lembra bem. A gente não acreditava mesmo, de nenhuma maneira, que poderia acontecer algo mais sério com ele. O país se comoveu. Milhares de brasileiros foram às ruas prestar uma última homenagem ao ídolo, que tantas vezes levou o nome do Brasil ao lugar mais alto do pódio. O Brasil foi muito privilegiado por ter tido 3 pilotos em 22 anos, que ganharam 8 campeonatos do mundo. Então, isso formou um público no país. Um público que gostou, passou a gostar de Fórmula 1. E um outro tipo de público que gostava de ver brasileiro ganhando. Antes de chegar à categoria mais importante do automobilismo, Senna passou pela Fórmula 3 inglesa. Foi nessa época em que conheceu o piloto, Jean Balder. A gente imaginava que ele ia sair para a Europa com muita chance, porque aqui no kartismo, ele correu várias provas aqui, e era um piloto super nato, um piloto que tinha o dom. Senna ganhou seu primeiro carro aos 3 anos de idade. Era um kart simples, com motor de cortador de grama. Foi o primeiro contato dele com o esporte. Mas o que o menino via como uma brincadeira, acabou virando a sua grande paixão. 20 anos depois, ele estreava aqui no Brasil, já correndo pela Fórmula 1. Quando estreou, Senna corria pela fraca Toleman. O primeiro pódio veio no ano seguinte, em 1985, já pela Lotus. Dali, foi um pulo até a McLaren, equipe onde encontraria seu maior rival, o francês Alain Prost. Em um episódio polêmico, Senna e Prost se tocaram na pista. Ele foi sacana com o Prost, quando ele bateu no Prost em Suzuka, foi uma coisa deliberada, aquilo não se faz. Agora, eu acho que, assim, são defeitos, que não se sobrepõem às grandes qualidades dele como piloto. Foi o perfeccionismo do piloto que o levou a conquistar números históricos. Três campeonatos mundiais, 41 vitórias, 65 pólis, 614 pontos e 80 pódios. Só no circuito de Mônaco, foram seis vitórias, um recorde até hoje. Ayrton Senna cuidava pessoalmente de todos os detalhes do carro e se preocupava com a segurança da pista em que correria. Você tem alguma objeção a fazer em relação à caixa de brita? Você queria que ela fosse maior? Eu acho que o trabalho que foi feito foi muito bom, afastando o muro, então evita o impacto frontal, mas, por outro lado, existe uma área ainda disponível que pode ser aproveitada para aumentar a caixa de brita, que serve para diminuir a velocidade de um carro quando vem fora da pista e, com isso, o impacto eventual é menor. O público brasileiro jamais vai esquecer o ano de 1991, quando Senna conquistou sua primeira vitória em pistas brasileiras. Vamos ver se toda a torcida tem um motivo especial para ser feliz aqui em Interlagos. Para provar a raça e o talento do piloto, ele chegou à última volta em Interlagos apenas com a primeira e a sexta marchas do carro funcionando. Conquistou assim a 28ª vitória de sua carreira. Como legado, Senna deixou a força de superação e uma legião de fãs, entre eles, jovens como Bruno, que não viram os maiores triunfos do piloto, mas enxergam nele um exemplo de superação. Ele dizia, eu posso baixar meu tempo em dois segundos. E ele conseguia se concentrar naquele ponto e trabalhava naquilo até conseguir. Ele era um piloto que não media esforço. Foi o melhor para Bruno, que nem entendia direito o que era uma corrida quando Ayrton Senna morreu. Melhor também para uma estrela como Tina Turner, que disse durante um show em que o piloto estava presente que ele era o melhor. Melhor também para uma estrela.